Oh Senhor Jesus, aqui estou Sempre vou te louvar Sempre te adorar Oh Senhor, meu Deus, eu sei que sou Um pecador Mas eu preciso te falar Assim como fez a José De prisioneira, governador A ele abençoou Mas a glória do Senhor Vem a mim, me iluminou Ele me mostrou o caminho E com fé Eu vou até o Senhor Com meu cramo e fé Eu sei Jesus de Nazaré Que me ouvirás, eu sei Oh, oh, oh Me ouvirás, eu sei Assim como fez a José De prisioneira, governador A ele abençoou Assim eu a ti Eu peço, oh Jesus Me ajuda, por favor Me abençoe com seu amor Oh Senhor, na tua presença Eu sou feliz E o que andava E o que andava à beira De um abismo Já tinha perdido Os sentidos Mas a glória do Senhor Venha, me iluminou Ele me mostrou o caminho E com fé Eu vou até o Senhor Com meu cramo e fé Eu sei Jesus de Nazaré Que me ouvirás, eu sei Me ouvirás, eu sei Me ouvirás, eu sei Ou seja, eu sei